Sou a gente que é isso aí, assim eu me vou dar a ajuda na pastore e estra-mo-e. Sou a gente que é isso aí, assim eu me vou dar a ajuda na pastore e estra-mo-e. Tudo é conquista e estra-mo-e. É o que eu devo dar, é o que eu devo dar, é o que eu devo dar. É o que eu devo dar, é o que eu devo dar, é o que eu devo dar. É o que eu devo dar. É o que eu devo dar. É o que eu devo dar.